Bom dia pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliárias Vou apresentar pra vocês esse belíssimo apartamento localizado aqui em Osasco No condomínio inicial Aquarela Brasileira Pessoal, dá uma olhada aqui nessa cozinha Uma cozinha bem ampla, lindo armário planejado pessoal Olha que top Nós temos a área de serviço Bacana né Temos uma sala bem ampla, dois ambientes Aqui nós temos a varanda Uma linda vista privilegiada Tela de proteção Temos o banheiro com excelente acabamento Box de vidro Olha que acabamento legal Show de bola Nós temos o primeiro dormitório bem amplo Um lindo guarda-roupa Segundo dormitório também bem amplo Com planejado É isso aí pessoal Ficando excelente localização aqui no Jaguaribe Com fácil acesso Ao Rodonel Raposo Tavares A rodovia Castelo Branco Temos fácil acesso também às marginais pessoal Temos todo tipo de comércio Escolas Creches Fácil acesso a várias linhas de ônibus Pessoal, pra mais informações Acesse nosso site Hoje a gente vai visitar conosco Estaremos aguardando Até mais